E o que é essa dieta sensorial? Não foge, não foge, coloca, 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 coloca. O que é isso? Já vou começar dizendo que eu não faço dieta sensorial. Que história é essa de dieta sensorial? Eu não savo. Os pais aí que são meus pacientes e as famílias que estão comigo sabem que eu não aplico, não indico. O que que é dieta sensorial? Então, teoricamente, né, que na prática não sei se funciona muito bem, teoricamente é você delinear mesmo ali, conseguir colocar o perfil sensorial dessa criança, e daí no dia a dia você ir discutindo com a família, e daí criando estratégias, a ideia é muito boa, já digo, por isso que eu falo teoricamente e na prática, tá? A ideia é muito boa, e eu vou falar também porque que eu não faço, tá? Eu brinquei tudo ali no começo, só pra quebrar o gelo, mas que é um assunto muito polêmico, e aí é uma oportunidade de falar disso com mais clareza também, né? Então, a ideia é muito boa. Então, a ideia é o profissional, terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial, discutir com a família, eu falo isso porque tem outras pessoas que tentam fazer também, daí é mais difícil ainda, né? E daí a ideia é você orientar. Vou fazer um exemplo bem simples do dia a dia da gente, que todo mundo, porque todo mundo precisa de uma dieta sensorial, se a gente for pensar, pra gente ficar bem autorreguladinho e bem zen. Se a gente for pensar assim, no nosso dia, o que faz bem pra gente? Até tem pra adulto, né? Pra adulto com cognitivo preservado, eu acho que funciona muito bem. Porque você consegue ir fazendo, o que eu preciso? Eu tô com nível de alerta lá em cima, eu tô querendo, sei lá, só ficar alguém, tô hiperativa. O que eu preciso pra diminuir meu nível de alerta, ficar mais hiporresponsiva? Tô muito hiperreativa hoje, a pessoa vem falar comigo, eu já pá, respondo. Enfim, o que eu preciso pra ir me autorregulando? Então, todo mundo precisa, né? Preciso de um banho muito quente? Eu tomo banho só muito quente, mesmo no verão. Isso me autorregula, me deixa mais tranquila, me relaxa. Outras pessoas precisam de um banho bem gelado, né? Pra aí vocês irem diferenciando que cada pessoa tem um perfil sensorial e as necessidades sensoriais que vai agir de forma diferente no organismo de cada um. Certo. Tá? Então, eu acho que funciona bem pra alguns públicos. Por que que eu não digo pras minhas famílias hoje? Porque o meu público, basicamente, é de crianças com TEA. Bem comprometidas, sensorialmente falando. A maioria com uma questão cognitiva bem importante. E daí que não vai dar tempo de fazer essa leitura toda, né? E que as coisas vão acontecendo e os pais têm que ir acudindo, né? Então, se você tiver lá um papelzinho escrito, hoje você vai fazer isso, 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 aí entra de encontro com aquilo que eu falei. A criança tá como hoje? Tá com que busca sensorial? Então, se a dieta era proprioceptiva, tátil, pensando em música, articulação, coisa e tal, e a criança tá mega pro sistema vestibular, tá numa busca, não adianta, tu não vai conseguir diminuir nível de alerta. E daí a família teria que ter um raciocínio clínico. E daí a gente já tá pedindo pros pais serem terapeutas, né? Especialistas, mas tem terapeutas. Que daí não... Não faz o que fazer, não cumprir o protocolo. Por isso que pra mim, tá, gente? Pra mim, que fique bem claro, talvez um sonho pra algumas outras terapeutas ocupacionais, não funciona na prática, porque daí causa uma angústia na família, ela tenta aplicar a dieta X até nos terapeutas, que às vezes não faz o menor sentido aquilo, sejam sinceras. Às vezes a criança fica pior. Porque aquele momento, ela não precisava daquilo. Então aí é por isso que eu não aplico, não acho que funciona, entendeu? Eu acho que gera uma angústia em todo mundo que tá envolvido, porque fica com aquele papelzinho ali tentando fazer o que tem que fazer e o negócio não funciona. Mas, Miriam, eu acho importante você colocar que às vezes que é diferente a dieta do que você orientar a gente, por exemplo, o que fazer... Que era aquilo que a gente tava conversando antes. ...de alteração sensorial. O que fazer? Se ela chega no consultório já com uma alteração, né? Se já tá com uma busca. O que nós, terapeutas, que não somos terapeutas ocupacionais, podemos fazer pra que essa criança tenha alguma regulação e dê nossas respostas que a gente precisa. Então eu acho que isso é muito importante. Isso que você perguntou é ótimo também, porque daí não entra como se fosse uma dieta sensorial, mas é uma troca e é uma orientação, vamos dizer. Daí sim você poderia escrever lá um manualzinho, vamos dizer, uma orientação, dizendo se acontecer isso, você faça isso. Se acontecer, se a criança chegar a X, você usa tal recurso. E se a criança... A verdade, você deixa bem consciente... Entendeu? Você dá ali... E daí, pra isso, a terapeuta profissional, ela tem que ter uma noção muito grande, tipo, uma segurança muito grande de qual é a necessidade sensorial daquela criança. Pra isso, a avaliação dela tem que ter sido muito detalhada e ela tem que ter esse plano de intervenção muito presente na cabeça dela, né? Porque senão ela não vai conseguir te dar esses recursos. Aí daí, o que acontece muito a nível de Brasil? Funciona lá fora isso, porque, por exemplo, os americanos são mais padronizados quanto as coisas. E daí eu acho que as terapeutas conseguem passar melhor isso, talvez. Mas aqui não funciona muito bem, porque a gente é meio jeitinho brasileiro, né? Daí a gente meio que tenta adaptar as coisas ao nosso funcionamento e daí o negócio fica meio largado. Porque o que eu vejo muito? Eu já vi dieta sensorial. Porque quando eu recebo uma criança, seja vinda de onde, eu peço a documentação anterior. E daí eu já vi dieta sensorial prescrita nos documentos que às vezes as mães trazem. E o que eu vejo muito é coisa tipo que você encontra no Google, entendeu? Então, pra que a mãe precisa pagar pra um profissional pra te dizer uma coisa que ele vai digitar lá no Google? Uai, a criança tá bom, o que eu faço? Digita lá no Google, entendeu? Pra fazer meio bagunçado. Faz assim. E voltando ali, só pra ficar claro. Eu concordo se ela for aplicada da forma como deveria. Não concordo porque causa uma angústia na família. Então, vai ter que avaliar de novo essa família. Tem família que talvez vai funcionar isso, né? Eu tenho uma família de muito tempo atrás, que inclusive foi uma criança de alta. E aí, ela voltou pra fazer intensivo comigo diversas vezes pra ficar reavaliando. E aí, de fato, no último intensivo, eu não vi mais necessidade dela voltar pra fazer intensivo, mas só pra reavaliações. que aí é aquela história, aquela brincadeira. Eu vou só jogar bombo agora pra sair, tá? Que aí sai do espectro, não sai do espectro. Sabe aquela criança que, né? A Maíra recebe aos mãos essa pergunta, né? Sai do espectro, não sai do espectro. Naquela criança que, aparentemente, né? Você acha, nossa, até saiu do espectro. Alguém vai dizer, né? Que é uma criança de realmente, de real alta, assim. Que hoje ela dá conta dessas respostas adaptativas sozinha. Porque como que é o processo de alta na integração sessorial? Essa criança dá conta. Não é ela não se autorregular nunca mais, ali, voltando na sua pergunta. Mas essa criança dá conta de... Ai, tô louca pra me autorregular. E ela dá conta de ter uma resposta adaptativa. E conseguir, sei lá, ter um outro escape pra chegar no mesmo resultado a nível neurológico. Isso exige uma compreensão cognitiva grande. Daí a gente vai entrar nisso. Por isso que eu falei também de pensar em qual é a condição, né? O nível de cognição. Por isso é importante trabalhar com essas crianças a percepção que eles vão tendo dele. A leitura que eles vão tendo dele. O auto-monitoramento que eles vão tendo dele. Porque eles vão ter que ter tomada de decisão, né? Eles vão ter que ter tomada de decisão. Eu estou aqui no nível de alerta. O que eu vou fazer? Gente, envolve muita coisa, né? E aí o processo de alta é longo por isso. Porque a criança precisa chegar nisso. E daí, voltando nesse caso dessa família, eu fiz praticamente uma dieta sensorial. Eu mandava semanalmente questões. Porque eu sabia que essa mãe ia se debruçar. Porque o que falta também é esse debruçar, né? Às vezes, da família no processo terapêutico da criança, né? E aí, então, você tem que fazer esse análise. Que é aquilo que tu falou. A família e a criança é o centro da intervenção. Então, a gente está fazendo... O terapeuta também tem que avaliar esse contexto familiar. Para saber o que ele vai indicar. Ele não pode ser um robô de aplicar... Indicar tudo para todo mundo. Mas para a mãe conseguir fazer isso, ela tem que ser muito bem orientada. Bem treinada. Muito bem treinada. Porque a partir do momento que ela entende bem certinho, ela consegue fazer isso. Consegue fazer. E aí, fazer essa análise. Será que hoje ele está precisando disso? Sim. Daquilo? Então, dá. Isso é uma família que tem condição de fazer isso. Porque, novamente, não é uma crise. Mas tem família que não dá conta de fazer. Que gera outras angústias. E daí... Você é meu e agora. Minha filha é minha. E agora eu entendo de outra maneira as coisas. Meu Deus, é muito difícil dar conta de tudo. É muito difícil. É muita coisa. É muita coisa. E daí, para que tu vai chegar com um papelzinho e falar... Você mais essa para você. Aplica tudo isso aí e se vira nos 30. É, exatamente. É uma cobrança para essa mãe que já tem 300 mil cobranças. Então, assim, mais uma cobrança de que eu tenho que aplicar esse protocolo. O que o pessoal, no final do dia, tem que estar aplicado. Entendeu? Sim. Você tem 300 mil, 400 mil cobranças. Você tem 4 filhos. A gente tem... Não, aí você me bota mais um papelzinho ali que eu tenho que protocolar e fazer. Exatamente. Se você deixar bem consciente para essa mãe. Porque eu acho que o que você está falando faz sentido. E eu acho que é interessante. Não é que os exercícios da dieta sensorial você descarta, né? É muita coisa, né? De uma forma só para ficar desensibilizando todo dia. E faz 3 exercícios de manhã, 3 exercícios até, 3 exercícios à noite. Escolhe um, o próprio tipo, o óculos vestibular. Isso que eu já recebi. Então, assim, e aí só vira mesmo a cobrança para essa mãe. Do tipo, putz, vai dar meio dia, só fiz dois. Exatamente. A gente não conseguiu isso. Eu vou no quarto para a tarde. Então, para que isso? É melhor tu trazer ela para o atendimento e ela conseguir ver as situações em casa. E aí, o que eu faço nisso? Vai estar mais claro e mais fluido para ela do que propriamente uma tarefa de casa. Mas esse tipo de comportamento está aqui. Você vai dar um caminho das pedras. Olha, está aqui alguns exercícios que você pode fazer que podem ajudar isso. Mas você está deixando muito consciente para essa mãe aonde tem que estar o abajur dela ligado. E não só no protocolo por fazer, só por cumprir e falar que fez, entendeu? De lição de casa. Eu acho que só tem que ligar esse abajur, essa anteninha dessa mãe para ela conseguir ir ao longo do dia vendo o que ela faz para aumentar a auto-igulação, o que ela precisa modificar para diminuir. Você vai dar nome aos bois para ela, entendeu? Porque é isso que a gente estava falando de correlacionar e fazer sentido. Então, assim, quando o meu filho, então, está fazendo isso, está pulando de um sofá para o outro, o que é mesmo que a Théo falou que isso aí é alteração do quê? Ah, calma aí, é alteração vestibular? Então, peraí. Então, eu já sei algumas coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente tem que explicar isso para esses pais, eles saberem mesmo nomear, então, qual é esse tipo de alteração que está ali sensorial e vai usar as suas dicas que você deu, né? Sim, não faz o menor sentido, tá bom. Mas é isso, não condeno a dieta, mas eu acho que tem que ser levado em consideração tudo isso, né? Concordamos, nós fizemos embaixo. Legenda Adriana Zanotto